Depois, ele já começa a despedaçar também o intestino que não está legal. Depois, bem amolecido e fezes líquidas. Quando você já está nessas duas fases finais aqui, na 6 e na 7, o fato de estar com fezes líquidas ou amolecidas, você elimina a microbiota. Essa microbiota saudável que você deseja, você elimina ela, ela vai saindo nas fezes. E daqui a pouco, cresce microbiota e flora intestinal que você não quer. Cresce bactérias que não são saudáveis, que vão metabolizar as coisas de um jeito que você não quer. E aí, você tendo esses micro-organismos indesejáveis, você começa a abrir porta de entrada ali para um monte de coisa que você não deseja. E a gente chama esse processo de alteração da microbiota intestinal de desbiose. Você tem uma desbiose quando você altera totalmente a sua flora intestinal. E o que vai acontecer? E o que faz essa microbiota intestinal ser alterada? O que faz propiciar em você uma desbiose intestinal que vai afetar tanto assim a sua saúde? Primeiro, a sua alimentação. Alimentação rica em açúcar, vai alterar a sua flora intestinal. Farinhas brancas, produtos industrializados, conservantes alteram a microbiota intestinal. Adoçantes, isso mesmo. Você sabia que esses adoçantes comuns que você utiliza no seu dia a dia, como aspartame, sacarina, sucralose, tem a capacidade de alterar a microbiota intestinal. Vai te levar a uma desbiose. Outro componente que a indústria farmacêutica utiliza muito é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, gente, ele é um realçador de sabor. Pro produto, pra comida ficar gostosa, a indústria introduz o glutamato monossódico. E o glutamato monossódico, ele altera a microbiota intestinal. E ele faz, gera um problema, que é aquilo que eu expliquei. Aquela abertura na parede do intestino, chama taijuntzans. Seu intestino tá saudável, uma célula coladinha na outra. Seu intestino ficou doente, inflamado, gerou inflamação ou pegou a microbiota, vai abrindo ali, vai inflamando, vai inflamando. É aquilo que abre porta de entrada pra coisas que você não quer. E essa porta de entrada chama-se taijuntzans, junções estreitas. E é nessas junções estreitas que ocorre falha do seu sistema imunológico e entra toxinas que você não deseja. Mas existem dois tipos de alimentos que já tem comprovação, que gera inflamação na parede do intestino e que vai gerar essa abertura na parede do seu intestino. Que são, que é glúten e leite. Isso mesmo. Glúten e leite no intestino fazem uma reação cruzada que gera uma inflamação na parede do intestino. E essa inflamação abre essas portas de entrada. Taijuntzans. E aí você já sabe, nós já conversamos de o que vai acontecer com essas taijuntzans. Outro fator que altera a sua microbiota intestinal chama-se estresse. Estresse altera a flora intestinal. A alteração da qualidade do sono também altera o seu intestino. Outra coisa que altera é a obesidade. Se você está acima do peso, a obesidade gera processos de inflamação no seu corpo que alteram a microbiota intestinal. Quarto fator. Desnutrição. O oposto da obesidade. Se você está magra demais, com sarcopenia, perda de massa muscular e desnutrida, a sua microbiota intestinal também é impactada com isso. Outro fator que influencia negativamente na sua microbiota e vai te disponibilizar uma disbiose é a utilização de medicamentos. E dentre esses medicamentos, o principal deles é o uso de antibióticos. Isso mesmo. Quem nunca tomou antibiótico e deu diarreia? A hora que dá aquela diarreia, vai tudo embora. O antibiótico, ele mata a bactéria. Só que o antibiótico, ele não é seletivo para matar a bactéria que está te fazendo mal. Ele vai matar todas as bactérias. E vai matar todas essas bactérias benéficas que estão presentes no seu intestino. E ali você gerou anos para criar uma microbiota saudável, poderosa, que vai te ajudar. E em sete dias tomando antibiótico, você destrói tudo isso. Certo? Então, entenda, o microbiota antibiótico vai te ajudar. É importante no momento de infecção. Mas depois você tem que ter a consciência de fazer uma reposição da sua flora intestinal com ajuda profissional. Não é o moço que sai por aí usando qualquer microbiótico que você compra na camassa que vai ser a solução dos seus problemas. Tem toda uma série de composição específica de micro-organismos que tem que ser enganulado em você. Tem que ser tomado. Bem? Outro fator que altera a microbiota intestinal, o próprio intestino preso. O intestino preso altera, gera a inflamação do seu intestino e altera esses micro-organismos. Outro que nós já falamos, intestino solto. Porque aí vai tudo embora. E o último, e muito importante, atividade física. Você sabia que atividade física faz uma regulação do seu intestino? É muito comum você, que está sedentário, introduz uma atividade física e seu intestino começa a regular. E o contrário também acontece. Você faz atividade física e tem um intestino legal. E a hora que você suspende atividade física, e isso é muito comum observar agora, nesse período de isolamento de quarentena, mulheres que param atividade física e intestino prendem, intestino recerto. Então, esses são todos os fatores relacionados à alteração da sua microbiota intestinal e que vão impactar negativamente a sua saúde e para você que deseja emagrecer principalmente. Tá?